O Brasil sente dificuldade crescente para brigar no mercado externo com produtos de alta tecnologia e mesmo aqui dentro está importando mais e inovando menos. A reportagem é de Renata Ribeiro. Essa empresa que fabrica válvulas começou a perder mercado para os chineses há dois anos. Grande parte da minha clientela eu perdi em função de não ter condições de manter o preço que os concorrentes importam de outros países. Há 40 anos, quando essa fábrica entrou no mercado, produção era sinônimo de competitividade. Crescia quem tinha o maquinário mais moderno e produzia mais. Com a entrada dos asiáticos, o jogo mudou. Para ser competitiva, essa indústria teve de abrir mão de parte da produção. 30% dos componentes agora chegam de navio nesses contêineres chineses. Com as peças importadas mais baratas, o preço final das válvulas caiu 25% em média. Mas a fábrica que trabalhava em dois turnos enxugou. 70 técnicos foram demitidos. A continuar do jeito que está, nós vamos ser um país exclusivamente revendedor. Não vamos produzir mais nada. É um sentimento de muitos setores da indústria brasileira. E os números mostram que há algum fundamento nessa preocupação. De 2007 para cá, o chamado déficit tecnológico cresce cerca de 20% ao ano. E em 2011, pode chegar a ultrapassar os 100 bilhões de dólares. Esse prejuízo é o resultado de uma conta simples. O que exportamos de produtos com alguma tecnologia, menos o que importamos. Significa o seguinte, que se antes uma indústria fabricava todo produto até o final, ele começa a quebrar essa cadeia produtiva. A importar componentes porque o produto chinês é mais barato naquele item. E aos poucos ele vai perdendo a fabricação nacional. O Brasil tem recebido investimentos estrangeiros vultosos. No primeiro trimestre deste ano, foram quase 17 bilhões e meio de dólares. Mesmo assim, o déficit tecnológico não para de crescer. A explicação está no modelo das fábricas que são montadas por aqui. Esse investimento direto estrangeiro, eles vêm para cá, montam empresas que são montadoras. Porque elas importam componentes lá de fora. Temos que facilitar a nossa abertura no ponto de vista de conhecimento e alta tecnologia. Caso contrário, o Brasil vai ser um país importante, mas não irá liderar o próprio desenvolvimento econômico nacional.